A minha primeira vez foi em dezembro, eu estava entre os 15 para os 16 anos, foi com meu namorado, que era meu melhor amigo, né? Hoje a gente não está mais junto, mas na época foi muito especial, por mais que tenha sido, tipo assim, a gente tinha ido num shopping, porque a minha mãe não deixava a gente sair, então era no shopping que a gente ia sempre se encontrar, aí a gente ainda vê, acho que era rede social, não faço nem ideia de qual era o filme, sei que a gente só ficou uns 20 minutos e acabou que a gente foi se agarrar e tal, lá na escada de emergência e aconteceu, e foi isso, aí acabou e eu escondi isso para todo mundo, porque eu achei, caraca, mano, como que merda, mano, perdi numa escada de incêndio, bicho que bosta, e enfim, aí foi isso. Tchau, tchau.